O vice-presidente Hamilton Mourão visitou o Acre nesta quarta-feira. Ele colheu sugestões que serão discutidas na reunião do Conselho da Amazônia no próximo dia 25. A visita a Rio Branco, capital do Acre, começou no Palácio do Governo, onde o vice-presidente Hamilton Mourão se reuniu com o governador Gladson Cameli. Após o encontro, Mourão explicou quais os próximos passos do Conselho da Amazônia. Nós vamos colocar para os ministros as metas. Quando eu ajustar isso com os ministros, nessa reunião do dia 25, aí eu vou para os governadores. Temos condições de fazer isso aqui e avançar nisso aqui. Concordam? Discordo? Ah, não. Queremos que mude essa prioridade. O Estado X, essa prioridade não está boa para mim. Então, vamos chegar a um consenso. E a partir daí, nós temos que fazer, executar. O objetivo do Conselho é propor iniciativas voltadas à preservação e ao desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal. E leva em conta as necessidades de cada Estado. O Acre tem 85% de vegetação preservada e 47% de terras indígenas. Uma preocupação são as fronteiras, já que o Estado está conectado com Bolívia e Peru. Nós temos como vizinhos três dos maiores produtores de droga, que são Colômbia, Peru e Bolívia. A droga é um flagelo do século XXI. E, óbvio, que os órgãos repressivos do governo federal e estadual têm que atuar nessa situação. E, óbvio, que os órgãos repressivos do governo federal e da Amazônia Legal